Agora eu vou responder para vocês algumas perguntas que vocês me mandaram naquela caixinha que eu coloquei segunda-feira. Pois é, mas vamos responder. O importante é que eu vou responder agora, né, gente? Antes nunca do que tarde. Às vezes eu faço permuta, mas é bem raro. Eu gosto de fazer permuta quando é algo que eu quero realmente muito, muito mesmo. Mas geralmente eu gosto, por exemplo, de comer, usufruir determinado serviço e ter que pagar por ele, porque eu não fico naquela obrigação de ter que falar sobre, de ter que explicar sobre. Às vezes eu só quero ficar quietinha, comer minha comidinha que eu paguei nela e não ter que postar em lugar nenhum e curtir a minha vibe sozinha. Deu para entender, gente? Falar sobre esse assunto é algo muito interessante porque me resgatou algumas memórias bem interessantes de quando eu comecei a crescer, alguns anos atrás. Aí eu chamei a minha amiga Carol a trabalhar comigo, né? Aí a gente montou o Media Kit. O Media Kit é um material que tem os seus valores, que tem uma apresentação do seu trabalho. Aí eu lembro que meu valor no Compris de Stories era R$500,00, meu Reels era R$750,00. Enfim, ai! Sobre o valor de hoje, é melhor deixar baixo. O que mais gosto desse trabalho de blogueleira? É, eu gosto muito de sentir o carinho do meu público, de trocar conhecimento, experiências. Essa troca que a gente tem, eu acho muito bacana e que fortalece sempre essa nossa relação, né? Mentira, eu gosto de receber. Caleta é verificada, então. Gente, setembro amarelo, pelo amor de Deus, não acabou, não. Então, gente, geralmente as reuniões acontecem quando a agência ou barra cliente querem conhecer mais o oferenciador, querem explicar pra ele diretamente como vai funcionar o briefing. O briefing é um material que contém todas as informações do que fazer e do que não fazer nessa publicidade contratada. Gente, eu tô falando, olha que coisa bonita! Aí, nessa reunião, você tira diversas dúvidas. Eu adoro, porque aí eu consigo mostrar as minhas ideias também, sabe? E é isso, dá pra entender? Eu não sei se você tá perguntando em relação a vídeo de humor normal ou vídeo de publicidade. Eu vou falar de publicidade. Eu tenho alguns pilares, assim, que eu organizo na hora de criar algum roteiro, alguma publicidade. É que eu quero que ela seja dinâmica, objetiva, que ela seja atual. Então, eu gosto muito de trazer, de falar sobre, por exemplo, memes do que tá acontecendo. Por exemplo, aquela pública que eu fiz da Colgate, eu coloquei coisas daquele meme da Rosalie, tipo, ó. Entendeu? E é algo muito interessante. Então, eu gosto de trazer essa humanizada. Eu não gosto de ficar em uma publicidade comercial, sabe? Porque se eu assistir comercial, vai pra televisão... É cada uma que parece duas, viu? Vocês têm que saber separar o ator do personagem, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Rapaz, quando eu tiver um argumento, a gente vai discutindo, hein? Que seja daqui a três anos. Eu vou te chamar pra gente discutir, de novo, a gente resolver... Eu só vou discutir contigo, porque eu não tenho dicção. Mas na hora que eu te... O aplicativo que eu tô usando é esse daqui, Printing, tá? Pra não ter que ficar mexendo meu saco depois, tá bom? Ele é maravilhoso, gente. Ele é ótimo! Você coloca o vídeo lá que você quer cortar. Você decide a quantidade de segundos que você quer dividir eles. Se você quer em 15, em 20. Enfim. E ele corta, tipo assim, muito rápido. E de graça! Muito... Horrores! Por exemplo, eu trabalho hoje, o que que eu faço? Eu faço um roteiro, mando pra empresa, a empresa aprova. Se tiver alguma alteração, eles falam. Aí faço de acordo com o roteiro que foi aprovada a gravação, mas dito tudo certinho. Aí depois que eu gravo, a marca quer dizer... Ai, mas fala e acrescenta esse... Bicho! Bicho! Teve uma vez que eu... Nossa, eu adoro falar sobre esses assuntos. É... Teve uma vez que eu fiz uma publicidade, fiz o vídeo, foi aprovado pela marca. Depois que eu postei, uma hora depois eles pediram pra pagar. Que falaram, ai, tem isso aqui e tal, 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 pode dar problema. Aí eu... Vou apagar não, amor? Vai apagar. Eles falaram. Eu não vou apagar. Pois não vamos apagar. Pois eu vou apagar agora! Vamos refazer o vídeo! Uhul! É muito relativo, porque tem dias que realmente não flui nada. Às vezes a sua mente não tá bem e é super normal. Às vezes vem um bloqueio criativo que não flui, nada com nada, tudo que vem é bosta. Mas tem dia que se você olhar pra parede, vem uma ideia muito boa, vem várias coisas interessantes. Então é por dia, então... Primeiramente eu descrevo todas as atividades, todas as tarefas que eu tenho pra fazer no dia. Eu começo a fazer as que são mais simples, porque se eu começar a fazer a que é mais cansativa, talvez como eu vou fazer as mais simples, já tô muito cansada. Então eu começo a fazer as mais simples, depois eu faço as que são obrigatórias, que eu tenho que entregar naquele dia. E depois eu faço aquelas que podem ser feitas pra outro dia, mas eu tô adiantando. Deu pra entender? Se vocês quiserem, eu posso explicar na prática pra vocês. Me falem aí. Então, meus amores, primeiramente você precisa saber o que você tá vendendo. Você precisa ter propriedade do que você tá falando, pra você passar segurança pra quem vai te assistir, sabe? Então, você precisa conhecer o produto, estudar o produto pra saber os benefícios dele, pra falar as qualidades pro seu seguidor, sabe? Isso é muito, muito importante. Então é estudar de fato o produto, sabe? Eu não posso vender um avião porque eu não conheço um avião. Agora me fale aqui pra me falar de fofoca. Então eu vou saber falar perfeitamente. Mas é basicamente isso, gente. Quanto mais você conhece, quanto mais propriedade você tem sobre aquele assunto, melhor você vai saber vender ele, sabe? E tentar buscar da forma mais humanizada possível. Não falar roboticamente. Falar de uma forma natural, como se você estivesse falando com o cliente que tá na sua frente, beleza? Então, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, o mais transparente possível. Eu acho que vai muito do dia. Tem dia que eu tô propícia a querer brincar sobre isso, mas tem dia que eu não tô. Às vezes eu brinco com algum comentário de algum seguidor brincando com minha aparência, que eu achei um comentário criativo. Aí algumas pessoas começam a mandar vários comentários criticando a minha aparência na intenção de eu repostar os comentários delas. Mas eu não faço isso, sabe? Eu faço isso quando eu percebo que no histórico da conversa tem um carinho envolvido. Mas quando eu percebo que é a pessoa que tá querendo me zoar, só pra que eu reposte tá... Gente, então, meu sonho é ser mãe. Ter uma criança, assim, pra poder mandar nela, pra poder preidar e botar a culpa na criança, sabe? Meu sonho. Mas eu acho que ainda sou muito nova pra poder criar. E também não conheci um rapaz digno da minha digneza Jasmine. Eu faço o máximo pra não ter que gravar na rua, porque eu acho que é um ambiente muito perigoso. E eu já tive algumas experiências de estar gravando na rua, passarem me xingando. Então eu tô muito medo de alguém fazer alguma violência comigo. Então eu gosto de gravar no meu quarto, onde há ambientes fechados, que eu me sinto segura. Não, gente, inclusive, o Chaz até falou isso nos stories dele semana passada. Quem quiser assistir, ele salvou nos destaques, que se chama desabafo, destaque. Então, gente, trabalhar com o personagem é algo muito complicado, ainda mais no Instagram, nas redes sociais, porque é algo diário, sabe? Então é uma outra energia, é um outro tipo de pensamento. E é isso. O que você vai entender mais, vai lá nos stories dele, cala a boca. Ai, meu Deus, o Chaz sempre me leva na bolsa, gente. É super raro ele sair assim pra algum lugar. Então ele me coloca na bolsa. E é isso, olha! Ô, gata, faz teu pós sem colocar expectativa em ninguém. Trabalha aí, queria ter o conteúdo sem precisar, sem ficar esperando apoio de amigo, de parente. Porque muita gente só vai te apoiar quando tu chegar lá, sabe? Ainda vai te dar um tapinha nas costas e dizer, ó, sempre acredito em ti. Mas, enfim, é isso. Queria ter o conteúdo aí. Porque se tu for ficar esperando apoio das pessoas, tu vai só se frustrar. Então, eu não comprei esse apartamento, ele é alugado. Ainda bem, não tenho plano de comprar tão cedo um apartamento ou uma casa aqui em São Paulo. Porque eu não sei nem o que eu quero da minha vida, sabe? Eu acho que eu não me vejo morando aqui pelas redondezas de São Paulo. Eu acho que eu me vejo morando um pouquinho mais afastada. Eu tenho medo de comprar uma coisa, de investir em algum imóvel. E eu não gostar do ambiente, o bairro se zoar dentro, a rua ser ruim ou ser perigosa. Então, eu preciso analisar uma série de fatores para depois, meu Deus, comprar alguma coisa.